Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, é isso mesmo, só porque tá frio eu resolvi trazer um vídeo hoje É isso aí galera, aqui meu canal tá muito louco, eu não tenho tempo pra editar Então eu vou trazer vídeos esporadicamente, infelizmente eu queria trazer pelo menos aqui uns 5, 6 vídeos todo dia Eu consigo gravar, mas já falei se não consigo editar, eu tô buscando um editor Vamos ver se eu consigo agora um editor, acho que eu vou conseguir, vamos ver, vamos ver Aí eu vou trazer muito conteúdo aqui pra vocês, eu tenho vlogs, tem muita coisa a gravar Tem uma viagem que eu fiz, bom, mas vocês não querem saber disso, vocês querem saber sabe o que? Os jogos da PS Plus, foi anunciado, revelado hoje, finalmente, quer dizer Já tinha uns rumores aí rolando na internet e dessa vez saíram os jogos Os jogos são o seguinte, olha Plantas Arena Legends, não conheço Plantas vs Zumbis, Battle for Neighborville, esse eu tenho E Tennis World Tour 2 Bom, eu vou falar um pouquinho só do que eu conheço Plantas Arena Legends, vai ser pra PS4, PS5, eu não conheço Mas, deixa eu ver aqui, ele diz uma coisa que é interessante É um estilo de combate, é um estilo Battle Royale PVP Tá até 30 jogadores e se passa em uma era antiga Bom, não sei se é bom, eu vou baixar pra gente ver aqui E conforme for, a gente faz algum review pra galera aqui Mas, não sei, não é muito meu estilo de jogo, sinceramente Plantas vs Zumbis, Battle for Neighborville, eu tenho E vou falar uma coisa pra vocês Bom, cara, eu acho que é o que eu tenho sim É muito ruim Cara, eu trouxe aqui, eu tenho um vídeo no canal Eu não sei se eu tenho, tem que ver até se eu tenho esse vídeo no canal Eu falei, pô, eu vou trazer esse jogo, Plantas vs Zumbis Ele é legalzinho o jogo, né Mas, é muito ruim, muito confuso Eu não gostei desse jogo, não Cara, é... Diz que é divertido, diz que é não sei o que Mas, não tem nada disso, não Eu vi aqui o trailer rapidamente, é exatamente esse que eu tenho Cara, não, esse jogo, desculpa, não é bom, não E tem o Tennis World Tour 2 Que é pra PS4, tá O Plantas vs Zumbis tem pra PS4 Cara, o do Tennis, eu não sei Eu nunca joguei Eu vou jogar pra gente poder ver E depois eu mando alguma coisa no Twitter também Ver o que vocês acham E é o seguinte, hein Hoje é dia 28 Esse vídeo vai sair agora Hoje, dia 28, vai sair 10h30, talvez, mais ou menos Então você tem a chance ainda de baixar os jogos de julho Que foram o seguinte Call of Duty Black Ops 4 WWE 2K Battlegrounds A Plague Tale Innocence e Virtua Fight sim Foram 4 jogos Eu peguei todos Eu só não... Acho que eu peguei todos sim Virtua Fight, peguei todos E eu gostei muito do WWE 2K Battlegrounds É muito legal, vale a pena Bom, esses são os jogos de agosto E aí, o que você achou? Esperava mais? Podia ser um pouquinho melhor, né? Podia ser melhor? Podia Do mês passado foi mais... Foi interessante que teve Call of Duty De julho, né? Mas agora, nesse mês de agosto, tá... É Quando a gente fala sobre isso Então só pra anunciar pra vocês quais eram os jogos de agosto Não esquece de se inscrever aqui no canal Não esquece de deixar o like Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais Estamos juntos Até o próximo vídeo Um abraço Se inscreva, pô E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí